Olá, olá, você que acompanha o RDTV, hoje nós temos como convidada a vereadora Edna Sampaio do Partido dos Trabalhadores, vereadora em Cuiabá, bastante atuante. Vamos falar aqui sobre inúmeros projetos, mas vamos começar pela factualidade, pelo aquilo que está quente aí essa semana. Obrigada, vereadora, por ter aceito o nosso convite de estar aqui. Esta semana, o que nós temos para acompanhar na sua atuação aí nos seus projetos? Olá, Lídice, obrigada pelo espaço aqui. Esta semana nós temos vários projetos, né? Nós temos o projeto de testagem, que é um projeto de resolução da Câmara Municipal, que nós apresentamos para que a Câmara faça testagem regular dos servidores que estão ali trabalhando, para que nós possamos afastar o risco de contaminação, de gerar focos de contaminação ali na casa. Também apresentamos um projeto de combate aos incêndios no município de Cuiabá, porque a gente tem sentido falta da atuação mais efetiva do município no combate aos incêndios. Então, a competência da União dos Estados e dos Distritos, do Distrito Federal e dos municípios, é concorrente na questão ambiental, né? Em vários aspectos. As queimadas precisam ser também objeto de preocupação do município, né? Nós temos tido cada dia mais, cada ano, a gravidade é maior em relação às queimadas. Por isso, nós estamos apresentando esse projeto de lei. Também hoje protocolamos o projeto que foi construído a muitas mãos, com o movimento negro, com as contribuições da sociedade civil organizada, que é o projeto de igualdade racial, Estatuto da Igualdade Racial. Me orgulho muito de ter apresentado esse projeto, porque uma das características dele é justamente não ser um projeto de autoria exclusiva da vereadora, mas de um conjunto de pessoas que, desde abril, vem discutindo, contribuindo com o projeto. E hoje, finalmente, nós protocolamos e subscreve o projeto, além da vereadora Edna Sampaio, o presidente da Câmara Municipal, Juca do Guaraná, que também é o homem negro, o primeiro homem negro a dirigir a mesa diretora da Câmara, junto com a primeira mulher negra vereadora em Cuiabá. Além desses outros projetos, nós temos uma ânsia de produzir muita legislação nos vácuos que nós percebemos e que são importantes legislar para o bem da população como um todo, como um seu conjunto. Bom, vamos deslinchar um pouquinho esses dois projetos em especial que a senhora citou. A questão do estatuto, né? Que tipo de propostas são apresentadas? O que pode trazer de reforço nessa luta, principalmente naquilo que é atribuído ao município? Primeiro, a definição conceitual do que é racismo, do que é preconceito. Depois, as definições sobre diretrizes de políticas públicas para os diversos agrupamentos de população negra. Por exemplo, a questão da saúde da população negra, que é muito deixada de lado. A gente não tem uma política efetiva que realmente promova a saúde da população negra, o acesso da população ao sistema único de saúde. E há doenças que perfazem justamente a população negra, que afetam principalmente a população negra e que são importantes de serem enfrentadas, né? Como, por exemplo, a questão da anemia fosforme, que são tipos de doenças que afetam principalmente a população negra, pressão alta, enfim. Além disso, diretrizes de políticas para a promoção da igualdade racial e de gênero em relação às mulheres negras. A organização do poder público para conduzir políticas públicas que visem a igualdade racial. Nós temos um problema muito sério em Cuiabá, Lídice, que a questão racial é muito pouco debatida nos espaços de poder, nos espaços de decisão política. Nós tratamos todos como se fossem iguais e nós não somos iguais. Há uma situação de muita gravidade e de empobrecimento da população negra, que é quem menos tem acesso aos serviços de educação, de saúde, enfim, a todos os serviços, os que apresentam a maior situação de vulnerabilidade econômica. Hoje, as mulheres negras que chefiam famílias são as principais em situação de vulnerabilidade. Então, qualquer política pública que se trate das questões de igualdade social, nós temos que ter um recorte étnico-racial, porque justamente é a população negra que constitui a maioria da nossa população que mais sofre em relação à pobreza, a deficiência do Estado de atendimento a essa população e também a prisão. Nós temos mais de 70% das pessoas que estão presas são pessoas negras. Isso não tem um impacto só sobre o indivíduo privado de liberdade, mas a sua família também, que fica desprotegida, que fica em situação de maior vulnerabilidade. Além disso, nós temos também os assassinatos. Nós temos uma juventude negra sendo perdida, uma geração sendo perdida por violência, por assassinato. Infelizmente, nós temos essa triste marca de sermos um país e um Estado que comete o genocídio dos jovens negros. Isso precisa parar. Nós precisamos refletir sobre o que é o racismo e as consequências do racismo sobre a vida dos corpos negros, que constitui a maioria da nossa população. A gente vê muitas vezes esse debate crescendo na sociedade quando acontece um fato de racismo que acaba sendo divulgado amplamente na mídia, em redes sociais e aí se levanta esse debate. Além de acompanhar o trabalho de vocês, o estatuto, como o cidadão pode fazer para ele também buscar esses seus direitos? Por exemplo, muitas vezes ele até sofre um racismo, uma atitude em lugares, seja públicos, enfim. Mas, às vezes, ele se cala. A senhora acredita que também é importante ter essa denúncia, buscar realmente ser efetivo nessa busca de direitos? Sim, com certeza. Eu acho que, primeiro, a população negra precisa trazer para si a sua condição de cidadania. Hoje, nós temos que pensar que dentro da estrutura desigual dos tributos no nosso país, são as pessoas mais pobres que mais pagam impostos. E se a gente, então, for querer analisar da perspectiva liberal de quem paga para poder receber serviços, a gente diria que deveria receber mais os que pagam mais impostos, que são os trabalhadores. A mulher negra, ela é a base da pirâmide social, sobre ela é que mais incide os impostos, e é a pessoa, o grupo social em maior situação de vulnerabilidade, e é o que menos tem do Estado. Mas, para que a gente possa empoderar essa palavra tão bonita, a população negra, é preciso falar sobre o racismo, porque muitas vezes, Lídice, o racismo é tido para a pessoa negra como uma questão de foro íntimo, é como se ela própria fosse responsável por sofrer racismo. Por isso é tão importante uma mulher como eu estar ocupando esse espaço e falar sobre o racismo. O racismo não é problema dos indivíduos negros. O racismo é um problema de uma sociedade racializada, de uma sociedade que hierarquiza as pessoas e que impediu, desde a libertação dos escravos até hoje, nós estamos vivendo a consequência disso, o acesso aos bens materiais, aos bens culturais e simbólicos que a sociedade produz. Então, pretos e pretas precisam se sentir fortes o suficiente para assumir essa dor, que é a dor do racismo. Só quem é preto e quem é preta sabe o quanto dói perceber que você vive numa sociedade onde ainda mais tem raidade, você tem que enfrentar o racismo de todos os dias, em todos os espaços, desde os espaços da família até os espaços da escola, o espaço do mercado de trabalho, da universidade. Então, não é fácil viver numa sociedade racista como a nossa e que, para além de ser racista, não admite e não assume o racismo que institui essa sociedade. Então, quanto mais pessoas negras puderem ocupar esse espaço para demonstrar que nós podemos sim ocupar esse espaço com qualidade, ocupar esse espaço de forma propositiva e que, mostrando também que os negros e as negras não estão nesses espaços porque são menos inteligentes, porque são menos competentes, porque têm menos capacidade, mas porque é uma estrutura que nos impede de chegar a ocupar esses espaços. E isso começa desde a família, desde a escola, que vai criando e moldando em cada ser, em cada indivíduo, um sentimento de inferioridade, de distanciamento, de não pertencimento a uma sociedade que é, embora constituída com a maioria negra, uma sociedade que exclui os negros e as negras. Então, acho que é muito importante falar sobre o racismo e colocar o racismo no lugar que ele deve ter, que ele deve estar. Não é no coração nosso, negros e negras, mas na consciência de brancos e de negros sobre a importância de combater o racismo na nossa sociedade. Não há paz numa sociedade tão desigual e numa sociedade que violenta e que massacra os corpos negros. Bom, seguindo na nossa entrevista, a gente falou em destrinchar um pouco os projetos que a senhora citou, a questão das queimadas. A gente viu aí recentemente em Cuiabá, a cidade tomada por fumaça, quase não se via a luz do sol e isso todo ano acontece. O que falta dentro das competências do município para que se melhore essa qualidade do ar, que tipo de fiscalização? Porque a gente sabe que tem uma secretaria que a atribuição dela também é fiscalizar essas queimadas urbanas. O que é preciso? O que mais vocês trazem? A senhora traz a proposta, vereadora. Sim, então, na proposta sobre as queimadas, é algo que a gente vem percebendo já há algum tempo. Nós entramos com uma ação, ano passado, ano retrasado, nós entramos com uma ação na justiça para obrigar os poderes instituídos a fazer alguma coisa em relação às queimadas. O que falta? Não falta só no município de Cuiabá. Falta no governo do estado e falta no governo federal, que é uma ação articulada dos entes federados para prevenção de queimadas. Nós não podemos deixar para impedir que as queimadas aconteçam no período das secas, quando a situação já se agravou e você não tem mais muito o que fazer. Então, a questão das queimadas, elas precisam ser diuturnamente fiscalizadas, promover educação ambiental para que as pessoas, os cidadãos, saibam que não podem atear fogo. Um pequeno fogo, um toco de cigarro jogado na estrada com muita matéria orgânica seca para queimar é o suficiente para promover um incêndio de grandes proporções. Então, é preciso, primeiro, uma educação ambiental para que as pessoas tenham consciência da importância que cada um pode fazer, do que cada um pode fazer em relação aos incêndios. Dizer que os incêndios, eles causam o agravamento do problema global, que é o aquecimento global, que vai inviabilizar a continuar do jeito que está a nossa sobrevivência aqui neste planeta. Então, nós precisamos falar sobre isso, porque não está distante de nós. A sociedade precisa compreender que nós vivemos num ambiente, num planeta, cujos recursos naturais são findáveis e o fim desses recursos e das condições ambientais que promovem a nossa existência aqui pode significar a inviabilidade da nossa permanência nesse planeta. Então, isso é um problema de todos, do governo municipal, do governo estadual, do governo federal. Eu sou uma vereadora, não posso interferir no âmbito estadual nem federal. Por isso eu estou fazendo algo no âmbito municipal, porque o município também tem poder e tem competência para atuar nas questões de queimadas. Com a educação ambiental, com a ampliação das brigadas de incêndio, também numa ação preventiva, com a instituição de diretrizes de políticas públicas para organizar a educação e também impondo multas administrativas àqueles que promovem o fogo, seja nos quintais, nos terrenos baldios, urbanos, seja em propriedades rurais no âmbito do município. O município pode atuar nesse sentido e deve atuar. Então, por isso nós estamos apresentando um projeto de lei, onde nós estamos apresentando as diretrizes de políticas de combate aos incêndios, preventivo com educação ambiental, o fortalecimento do papel das brigadas de incêndio e também multas administrativas para aqueles e aquelas que são donos de terrenos e propriedades que, por acaso, tenham sido incendiadas. A obrigatoriedade deles reconstituírem o ambiente natural para que nós possamos ter uma chance de sobrevivência e fazer a nossa parte. Bom, a gente vê, falando então de competências, não é de hoje que a gente vê uma falta de conversa entre o prefeito de Cuiabá e o governador do estado, né? Sim. Emanuel Pinheiro, Mauro Mendes. A senhora, inclusive, entrou com um pedido no Tribunal de Justiça, pedindo uma conciliação entre essas duas lideranças. Como é que foi isso? Eu queria que a senhora contasse um pouquinho essa questão e o que isso representa, essa falta de diálogo, esses embates, porque já nem é nos bastidores, né? Isso aí já é público, né? Entre um ente responsável pelo estado, né? O executivo estadual, o executivo municipal, qual a sua análise dentro de todo esse parâmetro que a gente vê aí de gestores que não se conversam? Lidice, na ciência política e na sociologia política, existe um termo chamado anomia. Anomia é o estado em que chega uma determinada sociedade onde as instituições perdem as suas capacidades de se fazerem aquilo para o qual elas foram, elas existem, né? Então, o judiciário existe para garantir a constitucionalidade, a legalidade da ação, tanto da sociedade civil quanto do poder público. No entanto, a gente convoca o judiciário para as questões que são importantes, como, por exemplo, a questão da fome e o judiciário se nega a atuar nessas questões. Nós temos tido uma estratégia sempre de convocar o judiciário para as questões que ferem o direito da população em geral e até agora a gente não tem logrado o êxito. Portanto, o judiciário parece que se comporta como aquele poder que olha distante o que está acontecendo, mas não toma nenhuma providência dentro das suas competências constitucionais para fazer agir aqueles que são omissos no que determina a Constituição. Isso reflete também no comportamento do governador e do prefeito. Há uma anomia em relação a esses governos, ou seja, nem o governo estadual, nem o governo municipal cumprem aquilo que está estabelecido na Constituição, no artigo 3º, que diz que a razão de ser do Estado, portanto, de todos os governos em todos os entes federados, União, Estados e Municípios, é exatamente combater a desigualdade e as suas causas. Entretanto, nós estamos vendo na pandemia um aumento gigantesco da desigualdade social, um empobrecimento da população. Nós não sabemos exatamente quantas pessoas estão passando fome, mas a julgar pelos dados que nós tínhamos, ainda do Cade Único, que registra as pessoas que são usuários das políticas de assistência, mas nós estamos numa situação em que muito mais gente está em situação de vulnerabilidade do que aquelas que recebiam o Bolsa Família. Então, nós estimamos que há um percentual considerável da ordem de 20% a 30% da população em Cuiabá que precisam urgentemente de políticas de transferência de renda. Isso é problema só do município? Não. É problema também do governador do Estado do Mato Grosso. Por quê? Quem mora na cidade, quem mora num determinado município, ele tem sobre ele, sobre o governo municipal, o estadual e o governo federal. Todos eles têm uma função, a mesma função, combater a desigualdade naquele território. Portanto, quando nós pagamos impostos ao governo do Estado, nós não pagamos impostos para o governador decidir sozinho o que é que ele tem que fazer. Nós pagamos impostos, a maior parte concentrada na União, depois no Estado e depois no município. Haveria de ter uma consertação, um entendimento entre o governo do Estado e o governo municipal e o governo federal para ter uma política pública de enfrentamento ao empobrecimento da população. não bastasse o problema da tecnologia que vai varrer do mapa diversas, milhares de profissões, pessoas que vão deixar de exercer suas profissões por conta da robotização, da tecnologia. Então, o capitalismo caminha para um desemprego estrutural. Além disso, nós tivemos a pandemia, a pandemia que acelerou o processo de desemprego, porque muita gente fechou seu comércio, fechou sua atividade econômica por conta da pandemia. E não vão reabrir. Isso gerou uma quantidade enorme de desempregados. Hoje, no Brasil, nós falamos em 15 milhões de pessoas desempregadas. Essas pessoas, elas são aquelas que se dizem à procura de emprego. Mas há outros milhares de pessoas que sequer estão procurando emprego, porque elas estão desalentadas. Elas já nem saem mais para procurar emprego. Então, é muito triste a situação e mais triste ainda é ver que o governo do Estado e o governo municipal, ao invés de adotar uma postura legal, uma postura constitucional, responsável em relação à população, sentando para definir um fundo de combate à erradicação, à pobreza, que para o Estado de Mato Grosso e em cada município, em parceria com o prefeito, de cada prefeito ou prefeito de cada município, nós estamos vendo um embate, um emblóglio, uma briga, como se fossem dois moleques na saída da escola e como se os problemas que estivessem colocados para esses governos não fossem problemas que eles pudessem escolher enfrentar ou não. A Constituição é clara sobre o papel dos entes federados e, lamentavelmente, por anomia das instituições, nem o governo municipal se sente responsável pelas políticas de transferência de renda e combate à miséria e à pobreza, nem o governo do Estado, que ostenta uma riqueza e representa o segmento mais rico do Estado de Mato Grosso, que é o do agronegócio, os empresários que ganham muito dinheiro destruindo a natureza, o que está se tornando inviável à vida, inclusive aqui em Cuiabá. Em poucos anos nós teremos uma situação absolutamente caótica sobre a mudança do clima e um aquecimento ainda maior da nossa cidade, nosso município. E nós seguimos a marcha da história, hoje, com cada um olhando para o lado, fazendo o que bem quer e ninguém tomando nenhuma providência, enquanto o povo faz fila para conseguir ossinho e alguma proteína no almoço ou em uma refeição por dia. Então isso é muito triste, eu fico indignada com isso, eu não consigo aceitar isso. No judiciário não foi nem analisado. Não foi até agora chamado os governos para sentarem para que eles possam fazer uma negociação ali, já que eles, por maturidade, não conseguem fazê-lo, que então o judiciário seja o árbitro dessa conversa para que eles possam fazer, para fazer com que eles façam. E aí nós entramos com o mandado de injunção, que é um instrumento quando o poder deixa, é omisso na sua responsabilidade constitucional. Mas até agora nós não tivemos qualquer definição do judiciário. É muito triste isso, Lidice, porque as pessoas que passam fome, elas estão passando fome e a fome é algo triste e terrível. É difícil pensar que quem não passa fome e não sabe que é isso, pensa que essas pessoas podem esperar indefinidamente uma decisão que vem de cima e, na verdade, é uma migalha o que pode se dar para essas pessoas. Perto do que se concede aos que têm a apropriação do orçamento público. Bom, em paralelo a isso, houve aí da sua parte um mandado de segurança suspendendo a votação que aprovou a lei de diretrizes orçamentárias ali na Câmara, justamente para incluir a política de renda. Como é que está essa questão aí? Para quem não entende, é justamente a lei que vai definir o que vai ser gasto no próximo ano da gestão. Como é que está o andamento desse processo? Mais uma vez convocamos o judiciário, socorro, porque a lei que os homens deveriam cumprir não está sendo cumprida e nós tivemos denegado a nossa ação novamente, o judiciário não aceitou, disse que perdeu o objeto porque já havia sido decidido e também considerou que a matéria proposta era uma matéria interna corpores, ou seja, o judiciário não pode intrometer nas questões de organização interna da Câmara. No que discordo completamente. Primeiro porque a questão da tramitação do projeto de lei que diz respeito ao orçamento público, PPA, LDO e LOA, que são instrumentos que dizem para a população como que o governo vai gastar o recurso que é público, não é do prefeito, é da população. Então é importante que a Câmara possa se apresentar, os vereadores e as vereadoras possam apresentar suas propostas. No entanto, foi negada a possibilidade dos vereadores que quiseram apresentar emendas que pudessem fazê-lo. Foi aprovada uma lei de diretrizes orçamentárias que não tem diretrizes alguma, uma reprodução da LDO do ano passado e do ano retrasado. Inclusive com os mesmos valores? Os valores é que mudam, porque o orçamento, a previsão de receita aumentou um pouco, mas são mais de 4 bilhões de reais que o orçamento, que a LDO, prevê que o município de Cuiabá vai arrecadar no ano de 2022. E não diz exatamente qual vai ser a prioridade do governo municipal em relação a essa arrecadação. Nós queríamos que no projeto da LDO já viesse de forma muito clara que o governo municipal vai instituir uma política de transferência de renda às pessoas em situação de vulnerabilidade. Da mesma forma, nós queríamos e propusemos que o governo municipal priorizasse a vida das mulheres no LDO de 2022, porque com a pandemia cresceu muita violência contra a mulher e as mortes também causadas pela pandemia tirou das famílias muitos provedores. Então, essa situação é uma situação de empobrecimento especialmente das mulheres. Nós queríamos que com esses 4 bilhões de reais o governo municipal dissesse na LDO que vai priorizar as mulheres, a vida das mulheres, a proteção das mulheres e nada disso foi feito. Então, aprovou-se um orçamento que na verdade é a LDO, que na verdade é a repetição da LDO de 2020, que é a repetição de 2019 e por aí vai. É como se nós não estivéssemos vivendo uma pandemia. É como se essa pandemia não tivesse imposto às famílias cuiabanas e brasileiras um enorme sofrimento, um enorme empobrecimento. E aí, o judiciário não se sentiu em condições de deliberar, de decidir sobre a decisão que foi tomada na Câmara, sobre o argumento que não encontra respaldo nem na lei orgânica do município, que diz lá, eu não vou lembrar o artigo, tá gente? Porque eu não sou advogada, às vezes me foge, mas diz lá que a tramitação das peças orçamentárias se dará da mesma forma que outras matérias. Então, quais são os momentos de apresentar a emenda? O momento de apresentar a emenda a qualquer projeto de lei na Câmara é quando ele está na comissão ou depois em plenário. Então, os vereadores podem em plenário apresentar as emendas e foi isso que nós fizemos. Entretanto, fomos impedidos de fazer sequer o debate sobre as emendas. Então, é muito triste o que acontece na Câmara, mas não só na Câmara. Eu acho que esse é o resultado dos governos que nós estamos vivendo. E quando você não tem lideranças políticas que de fato façam uma diferença, que tem um espírito estadista, que olhe para a população e veja as suas necessidades, não a partir simplesmente da necessidade de reprodução do poder, mas a partir da necessidade do próprio povo. Se você não tem isso e nós temos ausência de espírito estadista no nosso Estado e no nosso país, nós temos o que se repete de forma trágica, que é a omissão do poder público em relação ao sofrimento da população cuiabana, matogrossense e brasileira. Bom, a gente tem visto nas suas redes sociais, nas suas manifestações, ampliando um pouco esse debate, críticas muito contundentes à reforma administrativa que o governo federal está trazendo aí com a PEC 32, na sua visão, o que é mais grave dentro dessa proposta? Porque assim, se divulga bastante a questão da perda da estabilidade, tem algumas questões, tem algo mais grave que é algo assim que as pessoas não estão se atentando no seu ponto de vista? Tem, tem algo muito grave, não é o cargo dos servidores públicos, não é a perda da estabilidade. É claro que eu nem vou falar desses pontos agora, porque durante tanto tempo os servidores públicos foram colocados como alvos de ataques dos governos que na verdade querem privatizar os serviços públicos, querem entregar os serviços públicos aos nichos de mercado. E é exatamente isso que a PEC faz. A PEC traz a desobrigação do Estado de oferecer serviços públicos. Então, por exemplo, se o município de Cuiabá ou se o Estado de Mato Grosso resolver privatizar todas as escolas públicas, ele vai poder fazer isso. E vai poder fazer isso por decreto, nem precisa passar pelo legislativo. Então, é uma super concentração de poder onde o governante vai poder, por exemplo, o governador vai poder extinguir a Unemate numa canetada. A Unemate que é uma fundação, uma universidade pública que atende o interior inteiro do Mato Grosso e que se notabiliza principalmente pela formação de professores e pelo acesso dos mais pobres que vivem no interior, que não tem condições de vir para a capital ou ir para outros estados do Brasil e fazer um curso superior. Então, essa PEC dá essa condição para o governante de plantão destruir, acabar com universidades, por exemplo, com autarquias e fundações. A outra coisa é que dá o poder ao governante para nomear servidor público que ele quiser com critérios políticos e não critérios técnicos. E dá a possibilidade de demissão de servidor por critérios políticos também. Eu quero dizer para os telespectadores que estão me ouvindo, eu na minha carreira profissional já fui, algumas vezes, sofri assédio moral dentro do serviço público e ameaça de demissão. A única razão pela qual eu não fui demitida é porque eu sempre fui uma funcionária com muito zelo e eu sempre trabalhei muito na administração pública e pelo fato de ser concursada eu não fui demitida. Mas quantos que querem, inclusive, fazer a diferença não poderão se manter no serviço público porque não agradam o chefe de plantão? É isso que vai acontecer. E a outra coisa, muito importante, é que nós estamos falando de serviços públicos. Não estamos falando de servidores públicos somente. Porque por detrás de servidores tem o serviço. Quem vai prestar esse serviço? Vai haver uma grande rotatividade. Então, por exemplo, na educação, Lidice, que é uma área de políticas públicas que só pode ser pensada em médio e longo prazo, você vai ter, você poderá ter a cada quatro anos ou cada ano uma rotatividade enorme desses profissionais que não terão mais condições de se qualificarem para poder desempenhar da melhor forma a sua função. Então, nós deixaremos de ter a possibilidade de planejamento de políticas públicas, de execução de políticas públicas de forma continuada. O Estado vai ser um eterno rearranjo se nós aprovarmos essa PEC. Ela é uma PEC, talvez, talvez não, a gente diz que ela é um tiro na cabeça dos serviços públicos. E eu pergunto para vocês, quem precisa dos serviços públicos? Quem precisa da escola? Quem precisa da saúde pública? Quem precisa da assistência social? É o servidor público ou é a população que está demandando esses serviços? O serviço do servidor público é um trabalhador, se não tem trabalho aqui, ele vai procurar trabalho de outra forma. Mas e a população que precisa dos serviços? Então, está na hora da população acordar e ver o que significa essa reforma e desmistificar algo que foi colocado na cabeça da população, especialmente por um governador que não representa o povo trabalhador, representa os grandes empresários e que sempre foi, para ele, alvo dos ataques dos servidores públicos, lamentavelmente. Vocês estão programando manifestações, mais atos contra essa reforma? Como é que está essa programação? Sim, na audiência pública, nós tivemos um ato no dia 18, que reuniu o Brasil inteiro, os trabalhadores, o serviço público. Acho que a população tem que se juntar a esse ato, porque não é, como eu disse, sobre o emprego dos servidores públicos. É sobre os serviços públicos, sobre a possibilidade de você que é mãe ter o direito a uma creche, ter o direito a uma escola, de que seu filho está doente, você poder levar num médico, num sistema único de saúde, ter garantido isso sem ter que pagar nada por isso, porque nós já pagamos através dos nossos impostos. Então, uma outra coisa que nós deliberamos na audiência pública é fazer uma moção de repúdio à PEC e vamos submeter à sessão plenária da Câmara Municipal. Nós queremos que os vereadores que têm compromisso com o serviço público assinem essa nota de repúdio para que ela oriente a nossa bancada federal a rejeitarem essa PEC, porque essa PEC é a maior crueldade que o governo Bolsonaro já fez com a população brasileira. Para além dos quase 580 mil mortos por Covid-19, essa PEC significa a extinção do futuro dessas novas gerações que precisam de escola, de universidade pública, de saúde pública. Além disso, tem outras ações que nós vamos fazer, uma campanha, chamar a população para entrar em contato com os deputados, com os senadores do nosso Estado, para que eles rejeitem a PEC. Bom, se a gente estivesse aí uma tarde inteira, a gente teria muito assunto ainda para conversar com a vereadora, mas assim, a gente precisa já partir para o encerramento da entrevista falando em eleições 2022. A gente recebeu recentemente também a deputada Rosa Neide falando um pouco aqui das articulações do partido, mas pessoalmente. Vereadora Edna Sampaio, vai sair a candidatura para a deputada, para a federal? Qual é a sua expectativa pessoal em princípio, vereadora? Ou governadora novamente, vai tentar a candidatura? Lidice, eu estou na política porque eu acredito que a política é a forma da gente estabelecer relações sem ter que fazer guerra. A política substitui a guerra. Então, eu acredito na política. Eu acho que para mudar a vida das pessoas, é preciso que mais pessoas com compromisso com os trabalhadores, as trabalhadoras, com o povo em geral, ocupem esse espaço. E a melhor forma de fazer política, para mim, é coletivamente. Então, não há uma expectativa pessoal, não há um desejo pessoal. Obviamente que eu tenho a minha visão pessoal sobre as coisas, mas tudo depende dessa construção coletiva. O meu mandato é um mandato coletivo, um mandato que não é a vereadora Edna, que sozinha toca o mandato. Nós sempre discutimos, quarta-feira dessa semana mesmo, a gente tem a reunião do Conselho Político. A cada 15 dias a gente se reúne. E esse coletivo que está em torno do nosso mandato e da construção desse projeto político que a Edna Sampaio lidera, em vários momentos, várias discussões que nós fizemos, nós optamos por apresentar o nosso nome para disputa no Senado. Nós acreditamos que a disputa no Senado, neste momento da história do Brasil, é uma disputa muitíssimo importante que o PT precisa protagonizar. Nós não podemos deixar que uma eventual aliança tire o PT desse lugar de fala, que é a fala de uma candidatura majoritária genuinamente petista. Porque nós estamos diante de um retrocesso gigantesco de direitos. Nós perdemos muitos direitos, a classe trabalhadora. Perdeu muitos direitos. Foi a reforma trabalhista, foi a reforma da Previdência. Agora nós temos a emenda constitucional do teto de gastos, que acabou puxando, reduzindo o investimento em saúde, educação, além de todas as ameaças à soberania nacional, as privatizações, que tiram do governo federal instrumentos para fazer política pública de benefício para a população em geral. Então, o que aconteceu de 2016, depois do golpe da presidenta Dilma, até hoje, 2021, é algo que colocou a classe trabalhadora numa situação parecida com aquela que nós vivemos no início do século passado, quando nós não tínhamos direito, quando a relação entre empregador e trabalhador era mediada pela violência do empregador e o trabalhador não tinha direito algum, nem a sua jornada de trabalho. Lamentavelmente, chegamos a essa situação. Portanto, nós acreditamos que é nosso dever, aqui no Mato Grosso também, protagonizar o debate sobre qual é o projeto de sociedade que nós queremos para o nosso futuro, futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, e nós queremos tocar cada trabalhador e cada trabalhadora, e aí eu estou falando, independente da sua coloração partidária e ideológica, sobre a importância de ter uma representação de trabalhadora, e aí trabalhadora negra no Congresso Nacional, no Senado, para que nós possamos buscar a reversão disso que aconteceu nesse período. Nós precisamos restituir os direitos da classe trabalhadora. Então, nós precisamos eleger Lula presidente para mudar o rumo da história desse país e também uma bancada que, de fato, possa significar a retomada do desenvolvimento do nosso país, a restituição dos direitos que a classe trabalhadora perdeu nesse período. Portanto, me coloquei à disposição. Agora, se o partido, como é que vai ser as negociações do partido, se vai fazer aliança, porque aliança para a majoritária é possível, no Senado ainda não foi deliberado sobre isso, mas nós esperamos que o PT assuma o protagonismo nas eleições. Nós precisamos, a população precisa, a população quer ter opção e a gente se coloca à disposição. A senhora falou em Lula para candidato à presidência, é praticamente impossível não pensar que haverá um embate Bolsonaro e Lula. Tem outros nomes no cenário nacional, mas é quase inevitável pensar que haverá esses dois lados. O que esperar dessa campanha, nessas eleições, diante dessas duas figuras tão díspares, tão... Água e óleo, né? O que esperar, vereadora? Eu acho que vai ser um momento tenso da nossa... Porque, na verdade, Lídice, em 2022, a população vai fazer uma escolha. Democracia ou fascismo? O que a população quer? Quer democracia ou quer uma sociedade autoritária que destrói os direitos da população, que é o que a gente viu até agora. Então, obviamente, quem hoje se apropriou do poder para não corresponder às expectativas do povo vai querer vir para cima. Nós temos os atos antidemocráticos sendo chamados para o dia 7 de setembro, o que é uma prova do que eu falei da anomia, da deterioração das relações institucionais. Nós temos pessoas ocupando espaço institucional, foi eleito com voto popular, com voto concedido pela democracia e que está chamando o 7 de setembro contra a democracia. Então, a população precisa entender o que está em jogo. E o que está em jogo é o futuro da nossa nação. O futuro é... A população quer democracia ou a população quer aprofundar essa situação, que é uma situação de fascismo. E o que é o fascismo? É essa estrutura de criminalização das pessoas. É criminalização do outro. Quando o presidente vem a público falar que não precisa comprar feijão e que é preciso comprar fuzil, é essa a sociedade que a população quer aqui em Mato Grosso, aqui no Estado, aqui na nossa cidade, no Brasil? Quando o presidente não tem a capacidade de se solidarizar com mais de 580 mil mortos pela pandemia, uma coisa inédita, que não tem paralelo no mundo o que aconteceu no Brasil, e você não ter uma sensibilidade de, ao menos, se solidarizar com a família dos mortos? É essa a sociedade que a população quer? Uma sociedade perversa? Uma sociedade incapaz de sentir a dor do outro? Uma sociedade do salve-se quem puder? Que tipo de sociedade que nós vamos querer construir? Porque eu penso, eu tenho muita convicção que no debate, nas discussões, os fatos se sobreporão às ideias estapafúrdias que não levam em consideração os fatos. O fato é que o Brasil foi empurrado para uma situação de absoluta destruição do tecido social. Há pessoas que simplesmente não conseguem comer porque elas não têm renda e não há nenhuma política pública instituída para que essas pessoas saiam dessa situação, desse ciclo que é um ciclo de empobrecimento e de violência também. Daqui a pouco, os que comem não conseguirão ter paz com tanta gente que não come. E eu pergunto para os que comem, é essa a sociedade que nós vamos querer para 2022? Então, esse debate nós vamos ter que fazer em 2022 aqui no estado do Mato Grosso também. Nós vamos ter que fazer aqui para nos perguntar por que é que no Congresso Nacional, por que é que no Senado nós só temos a representação de 1% da população que é os mais ricos. Cadê os 99% da população? Onde é que eles estão sendo representados? No Senado, na Câmara Federal. Ok. Muito obrigada novamente. Eu sei que o debate vai longe, né? Se deixar, muito obrigada novamente a vereadora por ter estado conosco aqui. Nós ouvimos então a vereadora Edna Sampaio, do PT. Essa entrevista fica disponível no nosso canal, do RD News, nas nossas redes sociais. Você pode curtir e compartilhar. Ficou um pouco longa, mas é porque nós temos, tínhamos realmente que abordar diversos temas, mas você fica aí, acompanha a vereadora na sua atuação na Câmara Municipal. Obrigada pela sua audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto